Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história? Dessa história... É um prédio, né? Todo fim de briga é assim Você fecha a cara, arruma as malas Aperta o elevador, nem espera subir Muda de ideia, volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Nem sinal dela no corretor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Nem sinal dela no corretor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou